Governo aprovou na regras de execução do orçamento geral do Estado, Tinan Rihonrua, Ruanulo Resinrua. Quarta-feira, Neia Palácio do Governo Dili, Conselho-Ministro, aprova o projeto do decreto-governo. Nebe apresenta Rússia, Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, onde estabelece a regras Conabá, execução do orçamento geral do Estado, Rihonrua, Ruanulo Resinrua. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães informa, Rafunha aprovação, Ne, Se Arruca, decreto-governo, Ne, Bahia, Presidente, República. Conselho-Ministro, Honrino, aprova o projeto do decreto-governo, Nebe apresenta Rússia, Ministro das Finanças, Nebe estabelece a regras Cira, Conabá, execução do orçamento geral do Estado, para 2022. Ne decreto-governo, decreto-governo, Né, ato garantir controlo, Nebe efetivo, no rigor, por execução ursamento do Estado. Nuno Moraes, Alexander dos Santos, RTTL.